O romance nos unia pela cidade afora A luz já tece ao dia, no dia de ir embora No dia de ir embora, no dia de ir embora Na pousada do mistério, misterioso infinito As abelhinhas notavam saudades que ainda sinto Saudades que ainda sinto Saudades que ainda sinto Todo mistério do voo, do voo misterioso Se refletiam em meus olhos Não sei se ainda pouso Não sei se ainda pouso Não sei se ainda pouso No azul No azul do azul No azul No azul do azul Meus olhos lacrimejavam Na imensidão da beleza Chovia sobre a cidade Notícias dessa incerteza Notícias dessa incerteza Notícias dessa incerteza No azul No azul No azul No azul do azul Fada do vento proteja A guardiã A guardiã do destino A borboleta dourada Os olhos da minha amada E as asas que vamos indo 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 No azul Do azul Do azul Um romance nos unia Pela cidade afora A luz já desce ao dia No dia de ir embora O dia de O dia de O dia da O dia de Ir embora O dia de 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 Obrigado.